O Cruzeiro acompanha com atenção as negociações do Palmeiras para vender o meio atacante Dudu, de 28 anos. Isso porque a Raposa tem direito ao mecanismo de solidariedade, percentual calculado sobre o valor total da transferência e repassado aos clubes que participaram da formação do jogador. De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o Palmeiras já acertou com o Al-Duhay, do Catar, que deverá pagar cerca de 13 milhões de euros, mais de 77 milhões de reais pela contratação do jogador. O Cruzeiro teria direito a 1,54% do total da transação, cerca de 1.195.000 reais. Embora a negociação tenha evoluído após alguns dias de impasse, o Palmeiras não teria ainda recebido uma proposta oficial do Al-Duhay. Diante da arrastada tratativas com o time do Catar, a posição da diretoria do clube Alviverde é atuar com prudência, até ver a oferta concreta na mesa. A negociação com o time do Catar coincide com um período turbulento para Dudu, acusado de agressão pela ex-esposa, versão que ele nega. Veiculado ao Palmeiras até 2023, o atacante ganhou a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018, acumulando 70 gols em 305 partidas pelo clube. Dudu chegou à Toca da Raposa em 2008, ainda com 16 anos. Ele atuou pelas categorias de base até 2009, quando ganhou as primeiras oportunidades no Cruzeiro, sob o comando do então técnico Adilson Batista. No ano seguinte, foi emprestado ao Coritiba, clube pelo qual disputou 21 jogos em 2010. Ele retornou ao Cruzeiro em 2011, entrou em campo em 12 oportunidades e marcou um gol. Em agosto daquele ano, após se destacar no Mundial Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, Dudu acabou negociado pela Raposa com o Dinamo de Kiev. Os ucranianos pagaram 5 milhões de euros, cerca de 11,6 milhões de reais na cotação da época. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho